PASQUA 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 P de passagem, A de amor S de senhores, salvador C de Cristo, caminho para o céu O de orientador A de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou PASQUA PASQUA P-A-S-C-O-A PASQUA PASQUA P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor S de senhores, salvador C de Cristo, caminho para o céu O de orientador A de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz Foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa P-A-S-C-O-A P-A-S-C-O-A De novo Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa 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 P-A-S-C-O-A Páscoa Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor S de Senhor e Salvador C de Cristo, caminho para o céu Ó de orientador Á de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor